Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu quero orar por você hoje, orar com você, o Salmo 23, nessa corrente de fé e prosperidade. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida durante essa corrente de fé do Salmo 23. Eu quero te convidar a orar o Salmo 23 comigo, mas antes de orar, eu quero falar algo para você da parte de Deus, sobre o Salmo 23, sobre a tua vida financeira. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Exatamente, você precisa do Senhor sobre você, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa. Convida o Senhor Jesus para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar no teu trabalho. através do Salmo 23, através desse Salmo, nessa corrente de fé que nós estamos fazendo. Amém? E cada vez que você quiser ouvir essa oração, entra nesse canal ou inscreva-se na palavra inscrever-se, na palavra aqui embaixo. Você clica o sininho e a palavra todos. Pronto, vai chegar no seu celular. Agora nós vamos orar com muita fé o Salmo 23, para que cada palavra entra na sua vida, para ser viva e eficaz. Amém? Então vamos orar junto agora com fé o Salmo 23. Você pode orar repetindo as palavras ou na sua mente. Amém? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleos e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Senhor, tu és o meu pastor. E por isso eu tenho certeza que o Senhor suprirá as minhas necessidades. Que o Senhor me dará oportunidades. Me levará a lugares novos e largos. Senhor, me sustenta, me dê saúde. Me dê a todas as bênçãos, mas com paz e alegria para eu poder desfrutar. Guia-me, Senhor, no caminho certo. Não me deixe tropeçar, nem escorregar e nem cair na fé. Senhor, nos momentos difíceis, segura na minha mão, não me solta. Me leva, Senhor, porque no momento difícil não consigo andar. Então, Senhor, me empurra pela fé. Me ajude a não cair nem para um lado nem para o outro, mas que eu chegue ao alvo, segura na tua direção com fé. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, que a minha mesa seja farta. Que eu possa, Senhor, abençoar outras pessoas. Que nunca falte o teu Espírito, a tua presença sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha família. E que eu possa, Senhor, transbordar todos os dias para a glória do teu nome. Obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua misericórdia sobre mim, sobre a minha casa, sobre todos. Que o Senhor, meu Deus, faça o extraordinário, porque nós escolhemos ter um pastor. Então, que as tuas bênçãos nos alcancem. Que a bênção esteja conosco. Que nós sejamos bendito ao entrar e bendito ao sair. Que onde colocar as nossas mãos, que a tua bênção esteja conosco, Senhor. Não nos deixe nesse caminho só, mas que onde a gente pisar, que o Senhor pise conosco. Abra o seu bom tesouro e tire coisas boas, Senhor. Para abençoar, meu Deus, nos coloque no melhor dessa terra, Senhor. Onde mana leite e mel, como foi prometido. Nos sustenta com o trigo mais fino, com o mel puro tirado da rocha. Nos alimente, Senhor, com o melhor. Para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, o teu povo, o teu escolhido. Tem que ter o melhor dessa terra, meu Pai. Que eles tenham para dar e para emprestar e nunca tomem emprestado. Que eles sejam chamados, Senhor, como os líderes. Como bênçãos do Senhor nessa terra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém.